Olá, bem-vindo de volta. Então, enviamos o cliente lá para o Paypal, ele foi lá, pagou, foi enviado aqui de volta para essa página e agora eu preciso verificar se ele realmente pagou. Como que eu vou verificar se ele realmente pagou? Aqui, dentro da minha documentação, eu tenho isso aqui, Execute Unapproved Paypal Payment. Aqui, eu vou clicar nele e vou pegar toda a documentação que nós precisamos para criarmos lá o nosso CUR. Aqui está certinho, ele fala o que significa isso, use de Sculpt, execute complete a Paypal Payment, that has been approved by the payer. Isso aqui depois você lê. Eu vou pegar isso aqui, Simple Request. Eu vou pegar aqui o Payment, chamando Payment, o Payment ID. Lembra aqui no Return Paypal, o Payment ID? Aqui, olha aqui o Payment ID e chamando aqui o Execute. Eu vou voltar aqui no Payment.php, eu vou copiar isso daqui e vou, opa, vim aqui, CTRL V. Nesse Payment, eu vou colocar Execute Approved Payment. Eu vou tirar toda essa URL e vou pegar essa URL aqui, no CTRL C e vou voltar aqui, colocar entre aspas duplas, CTRL V. Aqui, ao invés de ser Payment ID, eu vou colocar o Payment ID que eu vou passar aqui dentro. Aqui, através dos parâmetros, eu vou passar aqui, vai ser um Array e vou passar o Payer. Isso aqui você vai entender daqui a pouco o que significa. E aqui dentro, eu vou passar para esse CTRL Post Fields, eu vou passar aqui o, deixa eu ver, Payer e vou colocar aqui Payer ID. E aqui, eu vou colocar Payer, vai ser Payment ID. Como aqui em cima eu estou falando que eu quero um Array, eu quero o Array nesse índice aqui em cima e o Array nesse índice aqui embaixo. E aqui no Return Paypal, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que criar esse Array. Eu vou colocar aqui um Payer, vai ser igual um Array e vou colocar aqui um Payer, vai ser ID. O Payer ID, qual que vai ser? Vai ser o Payer ID lá em cima. E o Payment ID vai ser o Payment ID. E aqui em cima, use, vai ser app barra classes barra Paypal barra Payment. Eu vou instanciar aqui o Payment. Payment igual a new Payment. Payment vai ser, peraí, Payment. Eu vou colocar aqui execute approved payment. E vou passar aqui o Array que eu acabei de criar. O Array aqui do Payer. Só vou colocar isso aqui dentro de um Dump, só para ver o que ele vai retornar. Se vai retornar certinho ou não. E agora aqui, eu posso atualizar. Apareceu aqui o Payment. Aqui na linha 17. 17 é Payment. Cadê? Payment. Só vou esperar um pouquinho. Aqui apareceu malformed request, está vendo? Muitas das vezes, quando aparece esse malformed request, o problema está aqui. Está aqui dentro do Payment. Está aqui do jeito que eu estou passando aqui dentro para esse JSON encode. Aqui para esse post fields. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar, vai ser Payment ID. Vai ser um Array. E aqui dentro desse Array, daí sim, é que eu vou colocar Payer ID. E aqui vai ser o Payer ID. Porque se eu não me engano, aqui, nesse Payment, não é que eu estou chamando aqui, JSON encode Payer, aqui no caso Payer ID, nesse índice. Na hora que eu dou um JSON encode, o Paypal automaticamente já vai procurar esse índice aqui dentro. Esse Payer Underline ID. Vamos ver se é isso mesmo. Vou atualizar. Apareceu aqui o Payment Already Done. Quer dizer que o pagamento já foi concluído. Então, Payment has been done already for this cart. Então, vou fazer um outro pagamento. Vamos ver o que vai acontecer. Pode perceber que aqui já cadastrou o status 2. No caso, eu vou deletar esse daqui. Excluir. Eu vou voltar aqui para o meu localhost 888. E vou pagar aqui com o Paypal. Pagar com o Paypal. Esperar ser redirecionado lá para o Paypal. Aqui, acessar sua conta. A conta do comprador. Esperar só um pouquinho. Esperar só mais um pouco. Algumas vezes ele demora. Clicar em continuar. No caso, vai finalizar. Vamos ver o que vai acontecer. Esperar só um pouquinho. Olha que interessante. Ele já retornou aqui o ID. Já retornou esse ID aqui. Está vendo? Esse Pay 1E. E termina com EY. Vamos virar no banco de dados. Aqui, eu vou atualizar. Olha aqui. Terminou com EY. E começou com 1E. Quer dizer que é o mesmo ID. O mesmo ID que eu cliquei em pagar. E cadastrei lá no banco de dados. É o mesmo ID que ele retorna para nós depois da compra. Então, agora você pode pegar o registro lá no banco de dados com esse ID. E cadastrar e atualizar o status. Colocar o status igual a 1. Então, agora o usuário já tem acesso a esse produto que ele acabou de comprar. E tem aqui o intent sale. State approved. Que no caso já foi aprovado. Eu posso colocar aqui o seguinte. If vai ser payment state. No caso é esse daqui. Deixa eu só voltar aqui. O state for approved. If payment state for igual approved. Eu vou instanciar. No caso aqui, use app barra models barra site barra members. E eu vou instanciar aqui o members. Members? Members não. Desculpa. Aqui é sale. Aqui vai ser. Cadê? Onde eu estou instanciando. Aqui vai ser. Members não. Vai ser sale. Igual a new sale. E vou passar aqui sale. Vai ser update. Update aqui eu vou passar o ID. No caso vai ser o payments. No caso vai ser o payments. ID. E vou passar, por exemplo, atualizar para o índice 1. E agora aqui dentro do sale. Só vim aqui. Dentro do sale.php. Ao invés de create. Eu vou passar. Criar aqui o update. Vai ser update. Opa. Update. Vou passar aqui o ID. E vou passar o status. Tá certo? Por que que eu posso pegar direto o ID? Porque o ID que o Paypal gera para nós é sempre um ID único. E agora eu posso colocar update. Update. Vai ser this table. No caso aqui está certo. This table. Vai ser set. Set o que? Status. Vai ser igual a 1. Where. Paypal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Do jeito que está. Vai ser paypal. Underline. ID. Paypal. Underline. ID. Vai ser igual a interrogação. E vou passar aqui. Vai ser o paypal. Está correto. Execute. Eu vou agora voltar aqui. E passar. Já estou passando aqui o payment ID. E estou passando aqui o status 1. E aqui embaixo. Opa. Deixa eu só. Dar um control x nisso aqui. E colocar aqui em cima. Está correto. Agora eu posso tirar isso daqui. E sei lá. Agora você pode fazer qualquer coisa. Você pode colocar um header. Você pode colocar um location. Você pode redirecionar. Location. Você pode redirecionar para a página inicial. Você pode redirecionar para uma página de vendas. Você pode redirecionar para onde você quiser. Eu vou. Vim aqui. Eu vou atualizar. Apareceu o inesperado if. Aqui porque eu esqueci o ponto e vírgula. Eu vou atualizar. E já. Redirecionou aqui para a página inicial. Vamos ver lá no banco de dados. Ver se atualizou. Aqui o status. Ele não atualizou o status. Ele não mudou para o status 1. Mas só que isso aqui não é tão. Não é tão importante. Até porque. Aqui. Eu coloquei igual. Menos approved. No caso é só approved. Não sei porque que ocorreu aquele problema. Só voltar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai dar. Um erro de. Espirou já o carrinho. Alguma coisa assim. Só voltar aqui. Espera aí. Colocar o status 2. Ou eu posso simular uma outra compra também. Aqui. Eu vou simular uma outra compra. Eu acho que fica mais fácil. Se o local host. Eu paro local host. Eu vou simular uma outra compra. Esse aqui eu vou excluir. Excluir. E vou agora. No caso. Eu não vou nem redirecionar. Porque caso ocorra algum problema. Eu quero continuar essa página. Eu vou deixar assim. E vou agora. Pagar com o Paypal. Pagar aqui com o Paypal. Só vou esperar ser redirecionado. Enquanto isso. Sandbox. Paypal.com. Para você já ir vendo. As suas compras. As suas vendas. Login. Colocar aqui. Essa minha. A conta do vendedor. Eu vou colocar aqui. Não do comprador. A conta do vendedor. E agora vai aparecer. As vendas ali. Deixa eu só. Acessar minha conta. Fechar aqui embaixo. Só esperar um pouquinho. Agora eu vou clicar em continuar. Daqui a pouco. Só esperar. Está cessando. Continuar. Vamos esperar. Agora apareceu aqui. Payment State. Deu um erro. Por que apareceu o erro? Payment State. Ah tá. É que aqui. É o seguinte. Vai ser. Retorno. Return Payment. Return Payment. Agora sim. Eu posso colocar. Return Payment. State. Vamos ver o que vai acontecer. Vou atualizar. Apareceu aqui o State. Vamos ver o que está acontecendo. Dump. Vai ser Return. Return. Vai ser Payment. Pode só voltar aqui. Vou atualizar. Apareceu aqui o Payment Already Done. Porque eu já fiz muitos testes. Por isso. Deixa eu só. Voltar aqui de novo. Local Host. Fazer uma outra compra. Rapidinho. Pagar com Paypal. Só esperar. Aqui. Acessar sua conta. Essa parte eu sei que é um pouquinho. Um pouquinho chato. Mas tem que continuar. Vamos lá. Continuar. Esperar um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. Vai aparecer. Aqui ó. Apareceu o ID. Certinho. Tem aqui o State. E tem aqui ó. Payment. Chamando o ID. No Return Paypal. Na linha 24. Cadê? Na linha 24. Está aqui. Payment ID. No caso está aqui ó. Ah. Aqui é Return Payment. Return Payment ID. Atualizar. Apareceu aqui que o pagamento já foi. Já foi feito. Então se você verificar. Uma vez. Se você verificar a segunda vez. Ele vai sempre dar esse problema de. Payment Already Done. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar o vídeo agora. Eu vou simular uma outra compra. Na hora que eu estiver nessa parte de novo. Daí eu volto aqui e mostro para você. Já estou novamente aqui. Eu vou clicar em continuar. Agora vamos ver o que que vai acontecer disso tudo que eu acabei de fazer. Apareceu aqui o Pay. Tudo certinho. Não redirecionou. Justamente porque eu estou dando um dump aqui. E também porque eu comentei aqui embaixo né. Mas vamos ver lá no banco de dados. Vamos ver o que aconteceu. Vou atualizar. Apareceu esse daqui. Que eu acabei de fazer a compra. Esse daqui ó. E alterou o status para 1. Vamos ver se é esse mesmo. Ele termina com BQ. Vamos vir aqui. Opa. Vamos vir aqui. Termina com BQ. Aqui ó. Termina com BQ. E começa com 1X1. E aqui começa com 1X1. Então quer dizer que todo o nosso fluxo está funcionando corretamente. O usuário com esse ID já foi certinho. Já alterou o status dele certinho. E aqui com o usuário aqui também certinho. E na próxima aula eu vou ensinar uma outra maneira de você verificar o status do pagamento usando um determinado ID. Então é isso. Essa aula está ficando por aqui. Um abração e até mais.